O meu cavalo é pá Eu adoro ostentação e o gato tava que errada Cuido bem do meu cavalo e a ração balanceada Quando ele chegar na faixa já tá tudo combinado Abre o dedo na cela e tamo na cara do gado Mas se tem mulher bonita Eu pulo a senha do colado e disse o meu cavalo é pá Meu cavalo é prancha depois da vaquejada Levo as vaqueiras pra lancha Meu cavalo é jo, ele é preparado É estilo capa louca e dá na cara do gado Olha aqui meu cavalo é pá Meu cavalo é prancha depois da vaquejada Levo as vaqueiras pra lancha Meu cavalo é jo, ele é preparado É estilo capa louca e dá na cara do gado Eu adoro ostentação e eu gasto na vaquejada Cuido bem do meu cavalo e a ração balanceada Quando ele chegar na faixa já tá tudo combinado Abre o dedo na cela e tamo na cara do gado Mas se tem mulher bonita Eu pulo a senha do colado e disse o meu cavalo é pá Meu cavalo é prancha depois da vaquejada Levo as vaqueiras pra lancha Meu cavalo é jo, ele é preparado É estilo capa louca e dá na cara do gado Eu disse meu cavalo é pá Meu cavalo é prancha depois da vaquejada Levo as vaqueiras pra lancha Meu cavalo é jo, ele é preparado É estilo capa louca e dá na cara do gado Eu disse meu cavalo é pá Meu cavalo é prancha depois da vaquejada Levo as vaqueiras pra lancha Meu cavalo é jo, ele é preparado É estilo capa louca e dá na cara do gado Olha aqui meu cavalo é pá Meu cavalo é prancha depois da vaquejada Levo as vaqueiras pra lancha Meu cavalo é show, ele é preparado, é estilo capa louca e dá na cara do gado Olha aqui, meu cavalo é pá, meu cavalo é prancha Depois da vaquejada, leva as vaqueiras pra lancha Meu cavalo é show, ele é preparado, é estilo capa louca e dá na cara do gado E a Sani Edson, vaquejada, não esqueçam E a Sani Edson, vaquejada, não esqueçam O vaqueiro chegou, o vaqueiro chegou Levando só as gostosas lá pra chacra do vovô E o vaqueiro chegou, o vaqueiro chegou Bonito e estribado e pronto pra fazer Hoje eu tô terrível, eu não ligo pra nada Tô esbanhando dinheiro no meio da mulherada Com o paredão ligado, columa até o talo As mina tão dançando e andando no meu cavalo O sol já tá saindo, a festa terminou Convidei as meninas lá pra chacra do vovô O vaqueiro chegou, o vaqueiro chegou Levando só as gostosas lá pra chacra do vovô O vaqueiro chegou, o vaqueiro chegou Eu tô bonito e estribado e pronto pra fazer amor Olha o sol já tô terrível, eu não ligo pra nada Tô esbanhando dinheiro no meio da mulherada Com o paredão ligado, columa até o talo As mina tão dançando e andando no meu cavalo O sol já tá saindo e a festa terminou Convidei as meninas lá pra chacra do vovô O vaqueiro chegou, o vaqueiro chegou Levando só as gostosas lá pra chacra do vovô O vaqueiro chegou, o vaqueiro chegou Bonito e estribado e pronto pra fazer amor Olha que o vaqueiro chegou, o vaqueiro chegou Levando só as gostosas lá pra chacra do vovô O vaqueiro chegou, o vaqueiro chegou Tô bonito e estribado e pronto pra fazer amor O vaqueiro chegou, o vaqueiro chegou Levando só as gostosas lá pra chacra do vovô O vaqueiro chegou, o vaqueiro chegou Tô bonito e estribado e pronto pra fazer amor O vaqueiro chegou, o vaqueiro chegou Levando só as gostosas lá pra chacra do vovô O vaqueiro chegou, o vaqueiro chegou Bonito e estribado e pronto pra fazer amor Puxa, menino, e Sani Edson vaquejada não esqueça não É na picada do vaque Falando de amor, e Sani Edson vaquejada não esqueça não Meu coração tá vacinado, tá preparado pra outra daquela Quando essa ingrata me deixou desesperado, sofrendo por ela Agora não entro nessa onda que eu sei que é furada O meu coração não é ladrão pra tá nessa roubada Vivo a vida nesse drama sem saber porquê Você me usou, me abusou, fez o que quis comigo Não errei, nem pequei pra tá nesse castigo Rastejando feito cobra atrás de você Coração teimoso e sem vergonha Tá vendo que só apanha e vive atrás de você Coração, oh coração sem juízo Sabe que de ti preciso Mas fingi que não me vê Fala de amor, menino, Sani Edson vaquejada não esqueça não Meu coração tá vacinado, tá preparado pra outra daquela Quando essa ingrata me deixou desesperado, sofrendo por ela Agora não entro nessa onda que eu sei que é furada O meu coração não é ladrão pra tá nessa roubada Vivo a vida nesse drama sem saber porquê Você me usou, me usou, me abusou, fez o que quis comigo Não errei, nem pequei pra tá nesse castigo Rastejando feito cobra atrás de você Coração teimoso e sem vergonha Tá vendo que só apanha e vive atrás de você Coração, oh coração sem juízo Coração, oh coração sem juízo Sabe que de ti preciso Mas fingi que não me vê Mas fingi que não me vê Poxa, meu sanfone Série Edson vaquejada falando de amor Série Edson vaquejada falando de amor Quero sentir de novo o calor do seu corpo colado no meu Aquele beijo salvado que um dia me deu Sinto saudade até o cheiro daquele perfume que você usava Dote cabana, tu ande, ficou impregnado dentro da minha casa Sinto saudade até do cheiro daquele perfume que você usava Dote cabana, tu ande, ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer se ela não quer mais me ver Eu vou beber pra não chorar e se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar alguém que já botou outro no meu lugar Alguém que já botou outro no meu lugar Sinto saudade até do cheiro daquele perfume que você usava Sinto saudade até do cheiro daquele perfume que você usava Eu vou beber pra não chorar e se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar alguém que já botou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar Sinto saudade até do cheiro daquele perfume que você usava Sinto saudade até do cheiro daquele perfume que você usava Meu orgulho caiu quando subiu alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando modão de arrajar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas o meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade no querosene Tô beijando esse corpo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca E quando cê não volta, tô largado as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Tô beijando esse corpo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca E quando cê não volta, tô largado as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você, bebida, não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh A falta de você, bebida, não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas o meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade no querosene Vou beijando as copas, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca E quando cê não volta, tô largado as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando as copas, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca E quando cê não volta, tô largado as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você, bebida, não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh A falta de você, bebida, não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh Vai embora, eu vou sofrer Vai voltar querendo e eu vou te querer Que um vaqueira manda às vezes é sem vergonha Vai sair, eu vou chorar Vai ligar voltando e eu vou aceitar Eu tô sentindo falta de nós dois na cama Ô, oh, 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 oh Oh, 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 oh E sai a tomar que a gano não esqueça não Esqueça não Sua despedida acertou de encher esse meu coração Eu tô feito um menino na escuridão Sem essa mulher o que é que eu vou fazer? A sua partida veio como flecha e acertou meu peito Tô sofrendo tanto e eu acho é bem feito Viver querendo quem não quer querer Vai embora eu vou sofrer Vai voltar querendo e eu vou te querer Que um vaqueira manda às vezes é sem vergonha Não vai sair eu vou chorar Vai ligar voltando e eu vou aceitar Eu tô sentindo falta de nós dois na cama Vai embora eu vou sofrer Vai voltar querendo e eu vou te querer Que um vaqueira manda às vezes é sem vergonha Vai sair eu vou chorar Vai ligar voltando e eu vou aceitar Eu tô sentindo falta de nós dois na cama Sua despedida acertou de encher o meu coração Eu tô feito um menino na escuridão Sem essa mulher o que é que eu vou fazer? A sua partida veio como flecha e acertou meu peito Tô sofrendo tanto e eu acho é bem feito Viver querendo quem não quer querer Vai embora eu vou sofrer Vai embora eu vou sofrer Vai voltar querendo e eu vou te querer Que um vaqueira manda às vezes é sem vergonha Vai sair eu vou chorar Vai ligar voltando e eu vou aceitar Eu tô sentindo falta de nós dois na cama Não esqueça nunca Vem tomar pito Vem tomar pito Vem tomar pito Vem tomar pito No frigorba do meu carro Tem uma bolsa de caio Vem tomar pito Vem tomar pito Vem tomar pito Vem tomar pito No frigorba do meu carro Tem uma bolsa de caio O nome dele é N. Edson Vaguejada Vem tomar pito Vem tomar pito Vem tomar pito Puxa a sanfone Alô meu parar, dona curte e some Alô Ronaldo andan Não esqueça nunca Alô, meu bar fairy Eu tô falando é de beber, de sair pra viritar Minha farra é como nunca dispensei o ouro de pá Dispensei água de coco, Deus me livre é de burro No frigobar do meu carro tem uma bolsa de caju Vem, toma pito, vem, vem, toma pito No frigobar do meu carro tem uma bolsa de caju Vem, toma pito, vem, vem, toma pito No frigobar do meu carro tem uma bolsa de caju Alô, minha chopeira, Ceará Alô, Juliano, Bodega, Cariri, aquele abraço E o Sani Edson vai gringando, não esqueçam Meu patrão, Luquinha do Paredão, toca aí Eu tô falando é de beber, de sair pra viritar Minha farra é como nunca dispensei o ouro de pá Dispensei água de coco, Deus me livre é de burro No frigobar do meu carro tem uma bolsa de caju Vem, vem, toma pito, vem, vem, toma pito No frigobar do meu carro tem uma bolsa de caju Vem, toma pito, vem, vem, toma pito No frigobar do meu carro tem uma bolsa de caju Joga pra cima que o Sani Edson raquejada na unguinha da Pitu Puxa, menino SPL Estúdio A qualidade tá aqui Já faz umas três noites que eu não durmo em casa não Hoje o Chico da Estrada é vaquejada, é bui no chão Gata e a minha senha pra mim é obrigação Meu cavalo é da estrada, eu sou vaqueiro campeão Separei as gatas, regulei meu paredão Hoje vai rolar a farra do vaqueiro campeão Separei as gatas, regulei meu paredão Hoje vai rolar a farra do vaqueiro campeão Já juntei as novinhas dentro do meu caminhão Tem festinha na fazenda só com gata ostentação A cana é de prata, é de ouro meu cordão Tem uma mulher pra cada, não existe solidão Separei as gatas, regulei meu paredão Hoje vai rolar a farra do vaqueiro campeão Eu separei as gatas, regulei meu paredão Hoje vai rolar a farra do vaqueiro campeão Vai ser tudo offline e segredo meu irmão Celular tá desligado, tá no modo avião Tem jetos que na água, gata bolando no chão Hoje é tudo liberado, aqui tudo é do patrão Separei as gatas, regulei meu paredão E hoje vai rolar a farra do vaqueiro campeão Separei as gatas, regulei meu paredão Hoje vai rolar a farra do vaqueiro campeão Separei as gatas, regulei meu paredão Hoje vai rolar a farra do vaqueiro campeão Separei as gatas, regulei meu paredão Hoje vai rolar a farra do vaqueiro campeão Já faz umas três noites que eu não dormi em casa não Hoje o chicote estrala é vaqueixão, é boi no chão Bati a minha senha, pra mim é obrigação Meu cavalo é testado, eu sou vaqueiro campeão Separei as gatas, regulei meu paredão E hoje vai rolar a farra do vaqueiro campeão Separei as gatas, regulei meu paredão Hoje vai rolar a farra do vaqueiro campeão Já juntei as novinhas dentro do meu caminhão E tem festinha na fazenda, só com gato ostentação A cana é da prata, é de ouro meu cordão Tem mulher pra cada um, não existe sumidão Separei as gatas, regulei meu paredão E hoje vai rolar a farra do vaqueiro campeão Separei as gatas, regulei meu paredão Hoje vai rolar a farra do vaqueiro campeão Vai ser tudo off-line, é segredo meu irmão E o celular tá desligado, tá no modo avião Tem redes que na água, a gata bolando no chão Hoje é tudo liberado, aqui tudo é do pão Eu separei as gatas, regulei meu paredão E hoje vai rolar a farra do vaqueiro campeão Separei as gatas, regulei meu paredão Hoje vai rolar a farra do vaqueiro campeão Separei as gatas, regulei meu paredão E hoje vai rolar a farra do vaqueiro campeão Separei as gatas, regulei meu paredão Hoje vai rolar a farra do vaqueiro campeão Alô, meu Brasil Santo, meu Ceará! Eu fria logo essa cabeça porque eu tô te esperando Pra gente se amar, fazer amor chorando Só pra fazer amor chorando O chão, menino, chão, menino E saneado, somar, caixada, não esqueça não Tá legal, a gente brigou e você chorou e ficamos de mal Mas isso é coisa que acontece com todo casal Que se ama, se adora e não quer mais sofrer Precisa tentar achar o culpado que aconteceu Se um dia você errou e hoje fui eu Então deixa a chama do orgulho se apagar E desfaz essa mala Desfaz essa mala Esfria logo essa cabeça porque eu tô te esperando Pra gente se amar, fazer amor chorando Só pra fazer amor chorando Podemos não ser perfeitos e a gente vive brigando Mas depois de tanta briga a gente faz amor chorando A gente faz amor chorando Tá legal, a gente brigou e você chorou e ficamos de mal Mas isso é coisa que acontece com todo casal Que se ama, se adora e não quer mais sofrer Precisa tentar achar o culpado que aconteceu Se um dia você errou e hoje fui eu Então deixa a chama do orgulho se apagar E desfaz essa mala E desfaz essa mala Desfaz essa mala Desfria logo essa cabeça porque eu tô te esperando Pra gente se amar, fazer amor chorando Só pra fazer amor chorando Podemos não ser perfeito e a gente vive brigando Mas depois de tanta briga a gente faz amor chorando A gente faz amor chorando Eu frio logo essa cabeça porque eu tô te esperando Pra gente se amar, fazer amor chorando Só pra fazer amor chorando Podemos não ser perfeito e a gente vive brigando Mas depois de tanta briga a gente faz amor chorando A gente faz amor chorando Puxa menino, bora dançar forró com a linha do aquejando Relaxa, você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí que a noite tá fria Se tá sozinha e precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho porque sei que tá afim Já tô chapando qual é a tua Quem me falou foi o teu olhar Quando o vaqueiro apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, novinha Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, novinha Relaxa, você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é zero Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é zero Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Você tá sozinha e precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz piquinho porque eu sei que tá frio Já tô chapando qual é a tua Quem me falou foi o teu olhar Quando o raqueiro apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, novinha Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, novinha Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, novinha Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, novinha Ei, 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 boiada, saiu o cavalo, o raqueiro Começou a raqueirada Ei, 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 boiada, ouvidinha Mais ou menos essa no top do mar Joga aqui em cima que o raqueiro já chegou Esse aliás, o raqueirado me esqueçam Gosto muito dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é uma poeira rua Tá cantando e foi pesado de estralar um outro ator Dançar de roxo, colar no tomatão e um bom suor Beber cerveja gelada, tira gosto no batom Tem forró, aperta o fleiro, abra o mal e solta o sol Ei, 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 boiada, saiu o cavalo, o raqueiro Começou a raqueirada Ei, 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 boiada, ouvidinha Mais ou menos essa eu não troco por nada Ei, 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 boiada, saiu o cavalo, o raqueiro Começou a raqueirada Ei, 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 boiada, ouvidinha Mais ou menos essa eu não troco por nada Gosto muito dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é uma poeira rua Tá cantando e foi pesado de estralar um outro ator Dançar de roxo, colar no tomatão e um bom suor Beber cerveja gelada, tira gosto no batom Tem forró, aperta o play, abra o mal e solta o sol Ei, 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 boiada, saiu o cavalo, o raqueiro Começou a raqueirada Ei, 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 boiada, ouvidinha Mais ou menos essa eu não troco por nada Ei, 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 boiada, saiu o cavalo, o raqueiro Começou a raqueirada Ei, 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 boiada, ouvidinha Mais ou menos essa eu não troco por nada Vem trabalhando, vem nessa, vem e a turra, não esqueçam, não Alô, tá querendo, avisa que eu cheguei É a CBL Estúdio, a qualidade tá aqui